Concedo a palavra do deputado Paulo Foleto. Sr. Presidente, a questão do ordem é de preferência. Terminar isso aqui, eu dou a palavra a Vossa Excelência, viu? Falta dois. Sr. Presidente, eu gostaria de relatar o encontro que alguns membros da bancada federal, o deputado Manato estava presente, o deputado Jorge Silva estava presente, representantes da deputada Irine, da senadora Ana Rita, quando nós, junto com o Centro de Formação de Condutores lá no Espírito Santo, recebemos uma queixa com relação ao simulador de direção. Esse equipamento, que custa em torno de R$ 40 mil, deveria estar funcionando a partir de julho, por uma portaria do Denatran, foi transferido para janeiro, janeiro de 2014. A manutenção desse equipamento custa em torno de R$ 2 mil por mês. nenhum dos centros de formação de condutores presentes avalia como positivo. Isso já existiu, não foi aprovado, foi abolido, e há uma discussão, há uma suspeita de que isso seja um grande golpe para a importação de equipamentos para a VININ. Aumentar o valor da formação do... Parou.